Tem gente por aí que fica vermelha de raiva quando ouve falar de corrupção, mas fica só nisso, com raiva. É preciso mais. É preciso se indignar, lutar, trabalhar para acabar com a corrupção. Os políticos do PT que denunciaram o escândalo da merenda escolar fizeram isso. Porque no PT é assim, sempre você e nunca os corruptos. Estamos de olho. A luta continua.